Olha só gente, fugitivo de autos é preso com armas, com arma aqui na zona norte de Terezina. E o Tony Silva tem mais detalhes. Espalha pra geral meu amigo Fabrício, vai! Uma guarnição da Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Piauí sob o comando do Major Aldivan Nunes conseguiu tirar de circulação duas armas de grosso calibre na zona norte da capital Piauí. De acordo com os policiais, informações repassadas pelo serviço de inteligência dava a entender que um homem bastante conhecido já pela polícia estaria de posse destas armas. Os policiais fizeram uma invertida e certamente se deram bem com a averiguação pois constataram que o mesmo estava de posse de uma arma de cano longo, uma outra cano curto, mas as duas de grosso calibre. E aí diante da ilicitude, os policiais deram voz de prisão ao mesmo, apreenderam o material e conduziram-os até a central de flagrantes da capital para que sejam lavrados os procedimentos cabíveis ao caso. Com imagens de Pedro Cardoso e edição de Azael Vaz, eu volto aos estúdios da sua O Dia TV. Desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Muito obrigado Tony Silva, muito bem acompanhado do Pedro Cardoso!